O que é isso? Eu acho que ele morre! Eu acho que ele morre! A gente tá na música! A gente morre! Muito obrigado! Come on, don't move to the moon I want you to know what I mean It's not a way to change the mood I can't move the mood Come on, I want you to camouflage A little bit more, I don't get my mind Come on, I want you to say it Come on, I want you to say it We can't move the stars O que é isso? 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 O que é isso?